Achei uma combinação convincente. O projeto Orbiter está sendo desenvolvido nesse local. Estamos procurando radiação cósmica desde que voltamos do futuro. E você acha que é lá que a Mônica está desenvolvendo o protótipo? Isso. As leituras que detectei são 99,8% semelhantes às do Cubo Cósmico. Então a cientista maluca estava mesmo tentando salvar o mundo com essa super-arpa? Sim, mas ela falha e destrói a Terra mesmo assim. É uma cura pior que a doença. E é instável e poderosa demais para deixar nas mãos da Mônica. Então, se a gente tirar a arma dela no presente, ela não vai poder usar no futuro. Nada de bolha de tempo congelado. Encontramos outra maneira de deter os Kree. E você tem um plano para deter a Mônica. É isso mesmo. Quase lá, Sr. Barton. A área de desenvolvimento do Projeto Ômega está a alguns quilômetros. O Projeto Ômega está sendo encerrado. Guardem o golpe final para mim, crianças. O Projeto Ômega está sendo encerrado. Resistência pesada à frente. As forças de segurança da A.I.M. estão em alerta máximo. Avengers, protejam. Aquela super-arma custe o que custar. Isso vai ser interessante. Ainda não é estabelecido. Você vai! Relaxa, você vai mais um! Eu acho que estamos sozinhos! E o que aconteceu? O que aconteceu? Se Brigar de Fogo! T recruitment! Tem batalha! Tem batalha! Tem batalha! Temos a batalha! Não! Isto vai do ex. Hora da luta! Vê se aprende! Você já era! Vá! Dá danha! Companhia! Amata! Ah, legal. Isso não parece bom. Ah, é, amigão? Você tem outra daquelas suas explicações sofisticadas? É claro. Você está diante de uma forma de radiação eletromagnética. As flutuações energéticas são alarmantes. Sem dúvida, estamos no lugar certo. Uh, olhem só aquele portão. Quanta descrição. Modéstia não faz exatamente parte do vocabulário da AIM. Vamos dar uma lição de constrangimento neles? Eu não estou me sentindo muito bem, pessoal. Isso vai doer. Eu não estou aqui. Isso vai doer. Estão perdendo. Estão perdendo. Ocubem os planos. Estão na minha mira. Ocubem os planos. Ocubem os planos. Ocubem os planos. Estão na minha mira. Ocubem os planos. A assinatura de energia e das profundezas. As varredoras indicam a presença de uma instalação bem no fundo. Tá, e como é que a gente chega lá? O bunker à frente tem um elevador de funcionários. É, esse fecho parece bem pior. Vamos entrar nesse banco. Temos companhia! Não, por isso. Você não presta atenção? Não, por isso. Abre o bunker! O bunker está abrindo! O bunker está abrindo! O bunker está abrindo! Muito bem, seu Gavião. Tem treinado? Não! O bunker está abrindo! Tudo livre! As portas do bunker estão abrindo! Muito bem, seu Gavião. Tem treinado? Muito certo. Tirou algo, exercícios aeróbicos, uma viagem ao apocalipse? Avengers. Sempre uma pedra no meu sapato. Mônica. Mônica. Você está do lado errado da história, Barton. Devia ter ficado com A e M quando pôde. Nós vimos o futuro, Mônica. O Projeto Ômega não salvou o mundo. Ele arruinou o mundo. O potencial do Projeto Ômega supera tudo o que você poderia imaginar. Se tiver várias, eu conserto. Eu não estou gostando nada disso. O Cubo Cósmico está nesse andar. Vamos achar ele já! Boa noite. Chega! Tchau! Ele não está. Muito bem, quem é o próximo? Bloqueio de segurança à frente. Esperem uma resistência pesada. Não podia ser fácil uma vez, né? A Monica está fazendo de tudo para nos enrolar. Então ela vai ter que fazer muito mais. Companhia! Não! 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 Juntos! Não! Ah! Ah! Alguém me ajuda a sair daqui? Isso é o meu limite aqui. Esmerda da Filipe. Tente ele! Valeu. O bloqueio de segurança foi removido. Muito bem, Avengers. Outro segundo é importante, pessoal. Avante! Estou detectando uma descarga de energia extra na sala à frente. A Dra. Rabatini está preparando algo grandioso. Droga! Temos que ir de pressa! Quem é o Droga? Claro! O caminho à frente está livre. O projeto Úmega deve ficar atrás dessas portas. A A&M iniciou um teste do Cubo Cósmico. Mas o que que... Me ponha no sistema e eu vejo com o que estamos lidando. Barton, sabia que estávamos no jeito de ser humano. Não me surpreende que a sua ideia de gentileza signifique usar pessoas. Eu sou bem de uma rapaz. Eu já disse que você não consegue, mas você prefere morrer a largar o poder. Então eu vou fazer você largar. Bom, isso é inconveniente. Parece que eu morro. Sucesso. Eu invadi o sistema. Está marcado... Uma unidade de convenção. O que que você fez? Não fiz nada, Sr. Barton. Mas os níveis de energia estão subindo a cada minuto. Vocês têm de puxar as alavancas para desativar os campos de energia ao retorno das passagens de energia. Aham. E depois? Destruíram as passagens de energia e retiram a energia do cubo. Isso está parecendo muito de ar, Clint. É, tá bom. Hora de acertar as coisas. Muito bem. As passagens de energia estão expostas. É isso aí. Foram todas. As barreiras caíram. Muito bem. O cubo de convenção está suscetível a danos. Mantém brava, Vanger. O pecado do homem já termina agora. É isso aí. Peraí. O que que está acontecendo? Mas o que que está acontecendo? A energia gósmica contida naquele cubo daria ao seu detentor um poder praticamente ilimitado. Não praticamente. Quer saber? Ótimo. A humanidade será salva pela AIP. A barreira única é impenetrável. A danada não vai ajudar em nada. Não é capaz de fazer. Só façam o possível para sobreviver. No seu modelo de potencial desperdiçado. E você é doida de pedras. Por isso eu vou acabar com você. Você está só um pequeno. Aqui é uma delícia. Eu vou doer. Já cansei da interferência de vocês. Isso acaba aqui e agora. Os escudos dela caíram. Como sempre nos ataques na Doutora Rappatini. Vocês não vão me vencer outra vez. Esses clones não acabam nunca. Isso está fora do seu alcance, Avengers. Isso vai doer. Não entendi. Não entendi. Você é doer. Não entendi. Tudo estará terminado. Volta! Como vocês não se importam, nós vamos cair. A energia cósmica está acumulando. Depenham ela. Isso não é nada. O mundo não precisa dos Avengers. Ele vai salvá-lo. Eu vou salvá-lo. Julia, é você. Vagabundo assassino? Cadê você? Eu estou na bolha do tempo. Como você está fazendo essas doideiras psicodélicas? A polícia está mexendo com ele. Está instável. Está acabado. Não parece nada bom. Tenta fazê-la parar. Valeu. Eu nem tinha pensado nisso. Senta aí. Ela está recarregando. Já sabem o que fazer. É o seu fim. Isso é apenas o reverso. Se a IA não eliminar, os Kreeks vão. Ei, não estou te vendo. O quê? Como? Tem uma venda esquisita que não para. Estão apenas adiando o inevitável. Não. Ou será que você tem? Não é melhor sorte de ir. Ai. Amém. Amém. Isso. Seus ataques estão desestabelecendo a energia. Solta o cubo, Mônica! Não! Fui longe demais. Você se equivocou, Barton. Mesmo incompleto, o poder do cubo cósmico é magnífico! Como pode ser tão idiota? Não serve perante a razão! Esta é a resposta para tudo! Vou permitir-te em acabar. Barton! Você vai me matar! Qual é o problema? O que aconteceu? O que você fez? Clint! Ele se foi, Katie. O que aconteceu? O que você fez? Eu… acho que eu salvei o dia. Espero. Tchau, tchau! Tchau, tchau!